Olá meu povo, você já viu falar em curso de artesanato? Olha, acesse esse meu curso de artesanato aí, você pode ser dono do seu próprio negócio você vai aprender a fazer artesanato, vários desenhos de tudo que você quiser aprender você pode ser dono do seu próprio negócio não tenha medo, invista seu pouquinho de dinheiro aí e você pode ser dono do seu próprio negócio e ganhar bastante dinheiro acesse o link e se inscreva, você não vai se arrepender curso de artesanato, estamos dando esse curso para você vir o seu próprio negócio e deixar de trabalhar para os outros trabalhando exclusivamente dentro da sua casa falou gente, olha, acessa o link, você não vai se arrepender Olá meu povo, olá meu Brasil estou saindo agora para nós ir em uma pescaria o mesmo camarão que sabe pescar porque eu sou pesco para pescar se você já viu o vídeo de eu pescando nem adianta, os peixes parecem que não gostam dele então o menino vai aí para nós isso vai pegar colar um dos peixes estamos de saída, já estamos aqui junto com a nossa gente já preparada para nós sair e pescar e vai ser muito divertido lá Alô gente, estamos indo a uma pescaria Alô gente Muita trilha, né? É Vamos lá 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 É Esse caminho daí está ruim demais, está em fim demais Vamos lá. 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 Vamos lá.